Também na manhã de sábado, o Via Café Garden Shopping vai sediar um evento considerado inédito por aqui. É o Varginha Geek, uma miscelânea da chamada cultura pop. Em destaque, os personagens dos animes, os desenhos animados japoneses, além de uma série de outras atrações, como o concurso de cosplay. Veja os detalhes na reportagem. Sabe aqueles eventos multitemáticos com ênfase na cultura pop e em animes? Pois é, Varginha vai receber o seu primeiro, é o Varginha Geek. E os responsáveis são o Alex Souza e o Rafael Caldonazzo, que conversam comigo agora. Alex, como surgiu a ideia de fazer o primeiro Varginha Geek? Então, eu, Alex, também Diego e Dash organizávamos um evento em Lavras, que é o Cosplay Lavras. Já chegou a quinta edição. E nessa última edição, a gente convidou o Rafael Caldonazzo, que é dono do Paintball aqui no shopping, para participar com a gente lá fazendo o Paintball. E a partir dessas conversas, ele veio no evento, ele nos convidou para vir fazer aqui no shopping e estamos fazendo uma parceria entre o Cosplay Lavras, o Via Café Garden Shopping e o Paintball Club. E, Rafael, o que nós podemos esperar de atrações aqui para esse sábado? Olha, a gente vai ter várias atrações, principalmente o torneio de League of Legends, que é oficial pela Riot. Nós teremos também campeonatos de videogame, onde vai ter FIFA, Mortal Kombat. Teremos também a participação especial do dublador do Shiryu, do Cavaleiro dos Odíacos, que é o Sr. Elcio. Ele vai estar aqui com a gente no evento para participar, para falar como é a dublagem, como é que é feito o trabalho dele em si, com todos os personagens dele. E a gente vai ter várias atrações também. Vai ter K-pop, vai ter Arc Flash, tem muita coisa bacana. Vai ser o dia inteirinho de atrações. E tudo vai estar no nosso site, que é facebook.com.br. Varginha Geek. Lá vai ter o mapa e vai ter toda a programação para ninguém perder nada. Os parceiros estão ajudando também no Varginha Geek? É, como é um evento cultural, nós buscamos alguns parceiros aqui na cidade e nós tivemos até uma boa receptividade. Por quê? Nós temos o intuito de trazer o empreendedorismo para o jovem. Então, a Inside, que é a escola onde vai ter os campeonatos de FIFA e Mortal Kombat, entrou devido ao jovem ter o empreendedorismo de trazer esse evento para Varginha. A gente quer ser um multiplicador de empreendedorismo, de eventos, de negócios, de qualquer coisa do tipo hoje, que o jovem talvez tenha medo de fazer e por algum receio não faz e tenha uma ideia bacana para poder conquistar o mundo. Muito bem. Alex, então fica o convite para o evento. É, só outro ponto importante é falar sobre o cosplay, que é uma das bases do evento. O cosplay é o se fantasiar a partir de personagens específicos. É o momento que as pessoas constroem suas armaduras, constroem suas fantasias, mas não fiquem só nisso. Elas vão além, elas tentam se transformar no personagem no dia do evento. Indo além e tentando construir personagens a partir de vários outros aparatos culturais. E o convite é extremo, porque nesse sábado, 18 de novembro, a partir das 11 horas, o shopping nunca mais será o mesmo. Vamos invadir e vamos viver o épico aqui. Ok Alex, Rafael, muito obrigado pelas informações, um bom evento para vocês. Então está todo mundo convidado para esse sábado, a partir das 11 da manhã, o primeiro evento Geek aqui em Varginha, o Varginha Geek. Jonas Loureiro para o Jornal Cidade. Parte da programação é aberta ao público e a outra com acesso mediante ao pagamento de ingresso, que custa R$ 25,00. Crianças até 6 anos não pagam, desde que acompanhadas pelos pais ou por um responsável legal. Obrigado. Obrigado.